Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a PlutonCrazy aqui no canal do Waka, mas prazer ter vocês comigo Vamos começar uma nova campanha, porque eu perdi os outros saves, galera Eu infelizmente perdi o save que tava rolando, então a gente vai começar uma campanha nova Vamos lá, modo sandbox, né? Lembrando que pra quem gosta desse jogo aqui, se inscreva no canal, porque vai ter mais conteúdo sobre esse jogo Tem muito conteúdo de jogo de estratégia, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo isso E se você já gosta dessa série e quer que ela continue, deixa aquele like aqui, sempre dando aquela fortalecida Dependendo do respawn de vocês, a série vai continuando, né galera? Vocês sabem como é que funciona Ah, então vamos escolher, ops, vamos escolher nosso personagem aqui, galera Deixa eu criar ele aqui rapidinho Beleza, galera, aqui tá nosso personagem, isso aqui é o Waka, ele que vai ser o milionário da vez aqui, eu espero, né? Então, deixa eu salvar esse personagem aqui, vamos lá, de novo, galera Mundo pequeno, tá vendo? Small world, dificuldade, small fish, tranquilo, né? Mesma dificuldade que a gente começou a outra campanha Condições iniciais, começando de baixo, um oponente apenas Vamos começar, vamos Vamos terminar aqui em 1900, vai Terminar em 1900, let's go Vamos começar a nossa jogatina, galera Ok, galera, vamos lá Primeira coisa que eu quero é Eu não quero ver o tutorial mais, tranquilo? Tranquilo, né? Então, aqui tá nosso personagem Eu não me lembro em qual estado que a gente começou, pra ser muito sincero Deixa eu ver aqui, nós começamos em Arkansas, tranquilo Deixa eu ver se tem alguma empresa aqui que tá valendo a pena Aparentemente, essa empresa aqui, ela tem um profitability bem alto, né? Vamos ver qual que tá crescendo mais Essa aqui tá descendo agora em 9%, essa aqui tá subindo com o dividendo bem alto Interessante Isso aqui é a Griffin Transport Se eu clicar nela aqui, eu consigo ver o ROI dela, total Profitability Não consigo, né? Acho que eu não consigo O fato é, galera, nós vamos colocar metade do nosso dinheiro aqui, tá? Vamos tentar comprar aqui um pouquinho dessa empresa Eu gostaria... Inclusive... É, exatamente, consigo comprar 50k aqui mais ou menos dela, né? Bom, vamos comprar aqui, tranquilo Compramos Meu Deus, tá muito... O som, o áudio tá bem alto, né, galera? Vou diminuir um pouquinho aqui pra vocês Tranquilo E pra mim, eu vou diminuir aqui um pouquinho, né? Nem sempre o meu áudio vai estar sincronizado com o de vocês Espero que não esteja tão alto aí, galera Vou diminuir ainda mais Perfeito, ok Beleza Ah, então nós já compramos aqui nossas ações, né? Que nós queríamos, tranquilo, né? E de novo, galera O que nós vamos fazer aqui nesse início? Eu vou começar a procurar pessoas Pra gente conseguir, né? Justamente Justamente realizar as ambições desses caras Deixa eu só me lembrar como que se faz isso Eu tinha que vir em pessoas Cadê essas pessoas? Isso aqui é o mapa Stock Change Federal Govern Deveria ser aqui? Aqui, talvez? Então aqui são minhas finanças Hello there Cadê pessoas? Ok, pronto Não, isso aqui são as minhas coisas Oh God Galera, tem uma aba aqui gigantesca Escrito pessoas, tá? Person Search Tranquilo E vão lá, né? Eu quero ativar o filtro, por favor Eu quero só quem está no Arkansas, por favor Tranquilo Ah... Tanto faz aquilo ali Tanto faz isso aqui Eu quero ambições Eu quero outras ambições Eu quero que ela queira pegar empréstimos E que eu consiga fazer Tranquilo Pronto Ok Então essas pessoas aqui são as pessoas que são passíveis, né? De pegar empréstimos de mim Tem muita gente que querendo pegar empréstimos, né? Inclusive um político aqui Interessante Deixa eu ver aqui Se eu for fazer a ambição dele Ah... Isso aqui eu mandei mal Certo? Ok Era essa informação aqui que eu estava procurando Esse cara aqui ele quer pegar 8 mil Ele quer pagar 5% E tem 13% de risco 13% de risco é aceitável Eu gostaria de empréstimos com menos Por exemplo Esse cara aqui Ah... Ele só tem 8% de risco, né? Só que ele paga só 3% em particular Deixa eu ver se tem alguém que melhor 4% com 12 5% com 14 8% com 15 Tá 8% é muito bom Mas 15% é uma chance grande, né? 6 com 9 me parece interessante, galera 6 com 9 Let's go É nóis Isso aqui eu empresto Quanto você quer? 34 É muito É muito É muito Talvez eu vá com esse cara 8 com 10 8 com 10 me agrada mais Vamos emprestar para esse cara Tranquilo A gente já ganhou alguma coisa aqui Você é o cara que vai roubar Ou então a gente pode Esse cara aqui não me interessa muito Mas agora ganhar um favor Ou melhorar a relação É um pouco mais interessante, tá? Esse cara é CEO de companhias, né? Interessante Eu quero um favor com você Acho que o favor é nesse início aqui Vai ser um pouquinho mais decente Esse cara é 5% a 13 6 a 9 6 a 13 6 a 12 Uau! Tem muita gente aqui, né, galera? 3 a 14 14, 13 Por enquanto eu tô meio de olho no risco, galera Porque eu realmente não quero levar tomba aqui Nesses empréstimos Seria ruim, né? Tinha um cara que ele tava Esse cara aqui tá decente 5 a 14 não rola 8 a 15 não rola Tinha um Que era bem decente Não era 5 a 13 Aqui, 6 a 9, tá? 6 a 9 me parece bem decente O cara aqui nós vamos emprestar o dinheiro pra ele também Perfeito, ok? Ah, e agora Hitman Você mata um personagem? Não Não é exatamente o que eu quero aqui Tá bom 3 a 14 6 a 12 E o resto eu acho que vai ter que ser esse 6 a 12, né? Porque todo o resto aqui Ou é muito mais arriscado Ou não vale a pena, certo? 3 a alguma coisa É, vamos com esse 6 a 12 aqui E tá bom, né? Não sei o que é quanto 11k Tranquilo Tá emprestado, hein? Nós ganhamos esse cara aqui Que é justamente o cara que vai fazer a cobrança pra gente, né? Vamos pegar ele aqui Tranquilo Beleza A gente sobrou ali com 1k de grana, galera Então agora a gente vai passar o tempo Deixa eu deletar essa mensagem aqui do meu oponente me ameaçando Tranquilo Vamos passar o tempo aqui, né? Esperar as coisas acontecerem Posso até passar um pouco mais rápido aqui Isso aqui foi alguma lei que aconteceu aqui, né? Tem um leilão aqui acontecendo agora Só que a gente não consegue passar, né? Não consegue participar desse leilão Vamos lá Vamos passar o primeiro trimestre aqui A gente já tem um lucrozinho ali bem decente O que é isso? Nova lei passou Lei do quê? O que essa lei tá fazendo? Ah, direito de voto Tranquilo Perfeito, ok? Legal Muito obrigado E aqui eu tenho esse T7 aqui sendo vendido, né? A 34 mil Market Price Ela é de 49 Bem interessante, né? Ok Vamos deixar passar o tempo aqui Passou Tranquilo Vamos colher Nossas Vamos ver o que que deu pra pegar aqui, né, galera? Tá, então o primeiro turno aqui já foi Nós temos 17 mil na mão Uau Nós estamos fazendo só 3 mil e eu tenho 17 É porque alguém já pagou empréstimo, né? Foi exatamente isso Vamos ver aqui Eu paguei um pouquinho de taxa ali A taxa aqui no Arkansas é de 7% Não é a melhor taxa do universo Uma taxa bem cara, na verdade E as nossas ações aqui também Deram um lucrozinho pra gente Vamos olhar aqui em Arkansas de novo Ah, nós estamos exatamente comprando essa empresa Que vai muito bem Obrigado Neste momento Se eu fosse aqui no Stock Exchange dela, por exemplo Se nós fôssemos vender, né? Vamos olhar aqui quanto que a gente pagou Nós pagamos 51.4k E se nós fôssemos vender Ah, eu não consigo vender todas as minhas ações Ah, interessante Interessante Será que isso aqui mudou, galera? Porque antes a gente conseguia, lembra? Ah, vender tudo basicamente, né? Ah, essa empresa aqui é a Griffin Transport Empresa de transporte Você quer crédito, 204k não rola, né? Você quer comprar da Ross Você quer comprar da Watson Você quer comprar da Ross Interessante Ah, deixa eu vir aqui em Em pessoas Person search Vamos colocar aqui de novo, galera Olha só Nos estados Eu vou marcar só o estado Ah, ambição Eu quero De shares E que eu consiga fazer Perfeito, ok? Então, esse cara aqui, ó Ele quer comprar ações da Da Griffin Exatamente Esse cara aqui Também quer comprar ações da Griffin E esse cara aqui Também quer comprar ações da Griffin Essa pessoa aqui É a pessoa mais cara, né? Deixa eu ver aqui Se eu conseguiria realizar A ambição dela Nossa, ela quer pagar muito barato Muito barato Assim, insanamente barato Não dá, né? Você Também insanamente barato Você Também insanamente barato Ok Então Acho que esse turno aqui É um turno de não se fazer muita coisa, galera Acho que esse turno aqui É um turno de não se fazer muita coisa Nós deveríamos tentar migrar aqui Pra ver se vale a pena ir pra outra empresa Porque essa empresa aqui Ela tá com um profitability decente Mas não é o melhor do universo, tá? E ela não é a empresa mais tecnológica aqui também Se você parar pra olhar Então, creio eu que essa empresa aqui Em algum momento Ela vai começar a cair, certo? Ah Talvez valesse a pena De fato Né? Vir aqui E vender essas ações 4.78 Que a galera tá pagando Nós pagamos 5.65 Uau Então, na verdade Nós desvalorizamos E muito Desvalorizamos E muito, galera Poderia comprar agora De 5.05 Na real Na real Vamos ver aqui de novo, galera Se tem alguma outra Que vale mais a pena Essa é a melhor de dividendos Sorry Misclique Deixa eu olhar Ops Ah Tem uma Watson Tem essa aqui, né? Jenkins Brother Que ela tem um profitability Ela tem uma tecnologia alta Talvez essa empresa aqui Faça sentido Colocar grana nela, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver O ROI dela aqui Ah Margem dela É de 2.42% Nesse momento Talvez Essa empresa aqui Seja a empresa Que eu devia estar comprando, tá? Então Vou comprar Essa empresa aqui Acho que ela vai dar Uma boa grana Já a Griffin Deixa eu ver Se eu consigo ver O ROI dela aqui, galera Da Griffin A Griffin Eu quero ver Exatamente o ROI dela Porque, galera O ROI dela está aqui Consegui ver aqui A Griffin Ela está me dando Mais ou menos 10% Os empréstimos Que eu fiz Em média Estão me dando 7% Certo? E a outra Ela está me dando 6% Tranquilo, né? Vamos passar o turno aqui Deixa o turno passar E no próximo turno Eu vou tentar mudar de lugar Porque eu estou achando As taxas aqui também Meio caras, né? Eu não sei exatamente Onde a gente conseguiria ver O valor das outras taxas Deixa eu ver O que está rolando aqui Acidente na Jenkins Brothers Sério? Sério, meu? Acabei de comprar a empresa E já rolou um acidentezinho lá Acabei de comprar ela E já rolou o acidente Yey Tá bom, né? Tranquilo É isso Vamos mudar, tá, galera? Vamos mudar Não vou ficar aqui, não Perfeito? Vamos para outra cidade aqui Vamos para outro estado Vamos tentar pagar um pouquinho Menos de taxa, tá? As taxas daqui Eu não gostei, não Eu tenho 4K Que é muito pouca grana Muito pouca grana Eu deveria estar emprestando mais Inclusive Deixa eu dar uma olhada Exatamente aqui Como é que ficou Ações A Griffin deu 8.5 A Jenkins deu 5.88 E isso aqui deu em média 7% Tá vendo, galera? Então, assim De taxa Olha a quantidade de taxa Que nós pagamos 1.32 É muita taxa Muita taxa Então, realmente Não está valendo a pena Ficar com essas ações aqui Não, galera O que nós vamos fazer, então? Né? O que eu vou fazer? Eu Já vou me mudar daqui Vamos Pra cá, talvez Pra MS Ou pra cá Lusiana Será? MS Mississippi, né? Vamos pro Mississippi Acho que vale a pena A gente se mudar Pro Mississippi Vamos comprar um ticket Vamos pra lá Vamos dar uma olhada lá O que que já está rolando Ah Boas empresas aqui, hein? Boas empresas, olha Empresas aqui É bem melhor do que a gente Está pagando E tem a Noni Transporte aqui também Que está com o dividendo Lá em cima, certo? Infelizmente Elas não têm tanta tecnologia A empresa com mais tecnologia Com o market cap dela Nem é tão grande Essa é a Gonzales Brothers Aqui, ó Só que ela está com 100% De dividend payout O que me assusta um pouco Mas o que parece Ser interessante, na real O que parece ser interessante Legal Então, aqui no Mississippi Nós temos algumas oportunidades, né? A primeira oportunidade Seria justamente Comprar essa empresa aqui Ou comprar essa Essa aqui O profitability dela Está caindo, tá vendo? Vou até olhar aqui O que que está acontecendo Exatamente A margem dela está caindo Só que ela ainda está se valorizando O que não faz muito sentido Quer saber? Eu vou comprar essa Noni Transporte aqui A tecnologia dela é muito baixa É a empresa mais tecnológica É de fato essa Quer saber? Vou arriscar, galera Vou arriscar Vamos comprar todas as ações possíveis Dessa aqui E let's go Let's go Acho que essa empresa aqui Ela vai ter Ela vai dar um ROI Bem interessante para a gente Enquanto a gente não pode fazer muito O que você quer fazer? Você De Mississippi Você quer comprar exatamente Minhas ações Você está pagando 5% a mais nela Sorry Eu não quero vender, cara Não pretendo vender essas ações Não pretendo vender essas ações Ok Muita informação Acabei não clicando em nada Ali E aí Teodoro Roosevelt Tranquilo Ah Que isso? Isso aqui foi o Strike Tranquilo E também um acidente lá na Griffin Yes Todas as nossas empresas Sendo empaladas Ah Eu posso participar disso aqui? Começo com 8 mil Cigarro Interessante Ganharei um pouquinho de honra Não seria ruim Vou pensar um pouquinho Ainda não vou de cara Não O que você está falando? Você me pagou um empréstimo Thank you Ah Beleza Beleza Ok Então todos os empréstimos aqui Que nós fizemos A galera retornou pra gente A galera pagou Isso é bem interessante Deixa Eu vir aqui Vamos ver como é que foi Então Isso aqui é um empréstimo Que a gente ainda tem que estar Rendendo aqui em 1.4k 8% de ROI Interessante Essa é a Griffin Transport Galera 9.42 A Gonzales Brothers 8.74 A Jenkins Ainda não retornou nada Porque nós acabamos de comprar ela Certo? Certo né A Jenkins é essa aqui Não é? Ou não? What? Não Essa aqui é a Gonzales Ok Ok Então de fato A Gonzales aparentemente Foi um bom investimento Aqui né Tranquilo galera Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma graninha Eu gostaria de continuar Cumprindo ambições com ela Ao invés de fazer qualquer outra coisa Quer saber? Eu acho que essa é a melhor Coisa que nós podemos fazer Pra gente começar a evoluir Nosso personagem né Então vamos vir aqui Vamos em ambições Vamos em Other Vamos Loan Doable Vamos achar aqui O estado que a gente tá Que é o Mississippi Certo? Tá no Mississippi Certo? Acho que é Mississippi tranquilo Esse cara aqui Ele tá querendo 14 14 4 a 16 Não rola 8 a 16 É loucura 8 a 9 É tranquilo hein 8 a 9 Eu empresto É seu 8 a 9 Uau É você? Acidente na companhia Não Quer saber? Aumenta Aumenta a relação Com ele aí Isso aqui é 2 Nossa Você paga 8% Você tem 19 chances de risco É tipo É tipo jogar fora dinheiro Literalmente E agora eu não posso participar Isso aqui né E aí Tudo bem galera Eu tenho 3 mil ainda Eu vou imediatamente Comprar mais da nossa empresa Vou imediatamente comprar mais da nossa empresa Pronto Compra aí Tranquilo Legal E agora Vamos passar o turno Porque sobrou 11 doletas aqui pra gente E com 11 doletas nós não vamos fazer muita coisa né Ah legal o que você tá falando Você quer comprar a Jenkins Você quer comprar a Jenkins A Jenkins é lá de Arkansas né E a Jenkins não é a que melhor paga Você tá pagando 4% acima Eu não me lembro o preço que eu paguei Eu queria ver o preço que eu paguei Deixa eu ver se eu acho aqui galera Um segundo Galera Eu não consegui achar exatamente quanto que eu paguei Mas eu meio que quero vender isso aqui 12.8k Eu acho que eu paguei mais Mas eu não tenho certeza Tá Eu vou aceitar isso aqui Vou ganhar minha grana de volta Cadê meu wealth total Eu queria ter algum lugar que mostra Mas aquela empresa também Ela não tava me dando grana Tá galera Então I don't know Acho que valeu a pena Tá Acho que valeu a pena Deixa eu vir aqui E vamos Comprar mais da Gonzales Eu acho que vale a pena Vamos dar uma olhada aqui Em quantos empregados ela tem Cadê Onde que eu olhava mesmo Vamos lembrar aqui galera Rapidinho A capacidade de produção dela é bem decente Bem decente Deixa eu ver aqui Será que é daqui galera Gonzales Eu comprei de 19.9 Agora estão vendendo de 20.1 Ou seja Ela valorizou um pouquinho Só que eu quero ver Quantos empregados Ela consegue ter Porque é isso Isso aqui são shareholders Tá bom Ela não consegue ter muito mais workers não Ela já é uma empresa que Que tá quase na capacidade máxima De produção dela Interessante Eu acho que eu vou continuar investindo Nessa empresa É uma empresa que Ela tá dando um belo retorno Tá dando um retorno absurdo Pra falar a verdade Vou até olhar aqui É o ROI dela É de 11.4 A 11.4 É a anterior Essa aqui é a Gonzales 9.54 Não tá dos melhores A Griffith Transport É melhor do que A Gonzales Ok Interessante Ah vamos ver Tem essa money aqui Vamos investir nela Ela tem capacidade Pra colocar mais alguns funcionários aqui Talvez vale a pena Começar a comprar ela Por que eu tô fazendo isso galera Basicamente isso aqui De certa forma Vai guiar Qual empresa tá me dando mais retorno E daí eu vou colocar mais dinheiro Nessas empresas Certo A ideia é mais ou menos essa né E eu espalhando minha grana Eu tenho exatamente Quanto de ROI Cada empresa tá tendo E o ROI Ele te dá mais ou menos O retorno do seu investimento Retorno sobre o capital investido E no fundo No fundo O que a gente tá procurando é isso Retorno sobre o capital investido Aparentemente alguém pagou empréstimo Tranquilo Legal Ok Muito bom Muito obrigado Vamos achar mais pessoas aqui Que a gente consiga emprestar galera Eu quero ambições Ok Doable Estado do Mississippi Tranquilo Ok Legal 8 a 19 é loucura 16 14 Cara 6 a 10 Dá pra fazer Se eu achar um pouquinho melhor Seria melhor Vamos ver aqui 3 a 19 Esse aqui é 11 É quanto? 8 a 11 8 a 11 Eu arrisco 8 a 11 Eu acho que é factível Até agora 8 a 11 Me interessa mais Vamos com 8 a 11 Aqui Cadê ele? Tava por aqui Cadê? Aqui 8% a 11 Não acho que a gente vai achar Muito mais do que isso Não É quanto? 24 É seu Nossa vai toda a minha grana É seu Perfeito Ok E agora nós temos esse cara aqui Que ele consegue roubar Um personagem Ou uma companhia Não é exatamente o que eu quero Vamos Ser do congresso Tá bom Vamos pegar esse cara aqui Cumprindo nossa primeira ambição Que é maravilhoso Significa que nós podemos colocar Nossa primeira coisa Em algo aqui Nós temos a capacidade de avaliar Que é reduzir a quantidade O custo que você tem que pagar Para usar um agente Não é exatamente o que a gente quer agora Reduzir as taxas Que a gente tá pagando Isso aqui pode ser bem interessante Dependendo da quantidade de taxas Que a gente tá pagando Pelo personagem Isso aqui reduz o salário Pagam os assistentes Eu não tenho assistente ainda Então por enquanto tá tranquilo Permitir ao CEO Desenvolver a companhia Mais eficientemente Quando nós somos CEO De alguma empresa A gente pode pegar aquilo ali Ou reduzir a manutenção Vamos dar uma olhada aqui galera Quanto de taxa a gente tá pagando Isso aqui então Reduziria ali 100 mil Não daria quase nada Mas quanto de manutenção Nós pagamos Nós pagamos 2 mil Tá vendo Então 2 mil seria 200k Da gente pegar Isso ali Seria bem interessante Reduzir as chances De influência Reduzir a influência necessária Para você conseguir Negociar com alguém Pode ser interessante Isso aqui E aumenta a chance De não tomar penalidade Quando você não negocia Com sucesso com alguém Isso aqui também Pode ser interessante Mais pra frente Número de rounds Para negociar com a pessoa Planejamento Isso aqui faz o que Reduz o número de dias Para a gente conseguir Conversar com alguém E o trade Que diminui o preço Que a gente tá pagando Por uma pessoa Que a gente vai pagar No total Quando a gente negociar Diretamente com a pessoa O que é bem interessante Também isso aqui Isso aqui As chances de sucesso No lobbying Conexão Com o tesoureiro Enfim Isso aqui são outras coisas Que não interessam Deixa eu pensar aqui Um pouquinho Galera Eu sinceramente Acho que a melhor coisa É reduzir a manutenção Porque a manutenção Diminui muita coisa Realmente acho que vale a pena Pegar a manutenção Aqui Boa Vamos deixar o tempo Passar aqui A gente tem um K Aqui ainda Vamos dar uma olhada Aqui rapidinho O que que tá dando Mais lucro Nesse momento Até agora A Griffith Transport Assim Ah não A Nonent Transport Também nos deu um ROI Aqui de 11.5 11.5 Maravilhoso E a Gonzales Tá dando 8 Tá bom A Gonzales É um investimento Um pouco mais seguro Do que ficar emprestando A grana Certo Mas a Nonent Aqui ó Ela tá dando Muita grana Tá O que é bem interessante Qual que é O mais tecnológico Daqui É a Gonzales Que coisa E que tem Uma maior capacidade De trabalhadores Que não tá preenchido Ah eu não Então tecnologicamente Falando Seria você E depois essa Ok Interessante Nesse caso aqui Galera Eu vou comprar só Eu vou investir O restante da minha grana Aqui Então um pouquinho De dinheiro Vamos investir aqui Só pra Nos dar alguns centavos E a gente já pode Trocar O turno E galera Eu Eu quero começar A explorar A questão de Contratar aqui Assistentes E coisas desse tipo Pra deixar esses caras Nos lugares Certo Vamos ver como é Que isso vai funcionar O que você tá querendo comprar Você tá querendo comprar Exatamente a Gonzales Que eu falei Que tá dando Mais ou menos 8% Eu não me lembro Quanto Que Que eu paguei Mas ali ele tá falando Que meu profit É de menos 553 Ou seja Eu vou perder grana Se eu fizer Se eu fizer isso aqui Não é uma ideia Tão ruim O cara tá pagando 17% Acima do valor dela Neste momento Só que eu acho Que eu não quero Vender ela Certo Eu acho que eu não Quero vender ela Porque por mais Por mais que Por mais que Olha só Deixa eu mostrar pra vocês A Gonzales Galera Por mais que ela Não esteja Em dias maravilhosos Aqui né Que ela esteja bem Abaixo ali Do que a gente pagou Ela ainda nos dá Um retorno aqui De mais ou menos 7% Hum Não Eu vou Eu Eu vou esperar Tá Eu vou esperar Não vou vender a Gonzales Ainda não Certo Vou esperar mais este turno A gente vai dar uma avaliada Aqui e ver o que vai acontecer Galera Vamos ver Ok Dá uma olhada Gonzales Uau A Gonzales tem 4% Galera Deveria ter vendido Porque a gente aceitou Oh no Tá bom Vamos dar uma olhada aqui Que que você Pagou empréstimo Pra mim de volta Tranquilo Tamo junto Tá meu querido Beleza Ok Ah Eu posso continuar emprestando Eu posso tentar participar De algum leilão desse Esse aqui por exemplo Tá 12.4 Vamos participar 12.4 Galera 12.4 A gente participa O market price É de 17 Eu já não acho Que vale a pena Já não Já não valeu a pena Aqui Já não compensou Galera Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Por aqui Eu realmente Espero que vocês tenham gostado E no próximo episódio A gente vai continuar Com a nossa campanha Tentando aumentar Aqui a quantidade de grana Que a gente tem A coisa não tá Das melhores Não tá favorecendo Tanto Deixa eu ver O meu amiguinho Aqui Ele tá com alto 135 Uau Uau Não sei o que ele arrumou Não O alto dele tá alto O meu tá de 119 A gente tem que fazer Alguma coisa aí Galera Mais que vocês comem Aquele abraço lá Até mais Tchau 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 Tchau